O Big Mano Duplex, como já dissemos, tem tudo em duplas. Só ainda não conseguimos trazer a dupla mais famosa do país. Costa e Marcelo. Diz que estão a dirigir o país, olha lá o que é. São manias. Eu sou o Cláudio Ramos e esta é a Maria Tereza, de Alcunha, vacina para a Covid, porque é uma apresentadora da Idade do Gelo e tem de ser guardada a 60 graus negativos. Veja lá, se não lhe caiu o dedo com a gracinha, e o Cláudio é como o Corona. Por mais que tentem, não se consegue limpar-lhe o sebo. Vamos ligar à casa. Vamos ligar à casa. Está aí alguém, estão a ouvir-nos, meninos. Ora bem, sobre esse report que acaba de pedir, tenho a repartar que estou cá eu, está a ministra, está aqui o Corona e estão os endardões para quem quiser constituir família. Outras e eu às semeias duplas. Quero saber, às semeias duplas, porque o programa passa à noite. E como é por ir vindo vender álcool depois das 20, não há o risco das pessoas pensarem que estão a ver a demorarem, ou não é? Bom, e vamos lá saber. Vão fazer intrigas para dar canal, tipo o Cláudio Ramos, quando se junta com os colegas da Arrastadeira Vermelha. A Graça faz uma boa dupla com a Marta, mas eu digo, tenho que dizer isto. Está na altura de seguirem caminhos diferentes. A Graça ficava à ministra e a Marta, como está habituada a chorar ali em frente das câmaras, o dia a fazer novela. Pois, muito obrigada, mas eu só faço isso quando alguém diz Serviço Nacional de Saúde. Serviço Nacional de Saúde? Ah, então. Vês, está a ver o que fês? Agora é que foi? Agora é que se abriram as portas de Castelo de Bode. Oh, minha querida, não chore, minha querida. Estão a ver isto? Coitadinha, é do Cláudio da Piscina. Eu até fiquei com as brigadeiras do peito cheia de verde e a ti. Chora à vontade, querida, chora, que eu recebo bónus quando os concorrentes choram, ou engravidam, ou andam à beira. Oh, Teresinha, posso dizer uma coisa? Essa, essa e estas duas fazem jogo aqui contra o Gê, que andam a combinar para eu sair, para ir para o estúdio, para ser comentado pela pipoca mais doces tida de lentojolas. Porque você, você é um mão de vaca. É um mão de vaca. Sim, e só quero o dinheiro do prémio para correr o mundo, para infectar mais pessoas. É verdade. Mas para cá, eles até têm razão, porque mesmo que lhe saiam, por exemplo, 5 euros, já dá para comprar a tapa, é bem bom. Bom, eu quero dizer uma coisa. O passarinho conta-me a pedaço que a Graça e a Marta impuseram restrições aí na casa. É verdade? Impusemos, impusemos. Pusemos um cadeado na dispensa, porque aqui nós não fazemos nenhum. Estamos sempre paradas e se não me apanha pá, fica uma lontra. E eu impedi toda a gente de ir à Arca Frigorífica, porque preciso dela para guardar as vacinas anti-Covid. Oh, Teresinha, felizmente que a Arca tem restrições em chinês, como aos ventiladores, se o Coquim não me dá alguma esperança de sobreviver, está a perceber, oh Teresinha? Ah, malandro, malandro, que não respeitas ninguém. Ninguém, sem ninguém, parece um chico.